De Bem Com Pão A reprise do programa que passou anteriormente Então você acompanha aí o programa De Bem Com Pão Que tem o intento de falar um pouco mais da mesa do senhor De como nós temos aí usado desta mesa Para crescer, para absorver o conhecimento E para tudo que o senhor quer nos revelar E também produzir nas nossas vidas Viviane, falamos já do renovação da mente Falamos também do CD Potencial Propósito E agora nós temos mais um material aí que tu trouxe aqui Que tu levantou, elencou ele para falar com a gente um pouquinho mais Verdade, o poder das palavras Ele começa ali naquele material Ministrando uma história de um menino Que fala assim por vago Conforme ele fala e volta aquele eco para ele Daquilo que ele está proferindo em palavras É, numa caverna E aquilo foi me chamando a atenção Que ele falava coisas ruins e voltava coisas ruins Daí veio o vô dele e falou Fala coisas boas que volta coisas boas E isso mensura o poder que a gente tem na nossa língua Na nossa boca E mais uma vez Deus mostra Conforme a nossa atitude Do que está no nosso coração Passa na mente e coração E sai da boca O que o teu coração tem Acaba tu expressando aquilo ali E isso me constrangeu E eu pude perceber Nesse material Uma falsidade que tinha dentro de mim Que eu não tinha essa realidade Eu não sei explicar O como que Deus me mostrou E revelou essa condição Através desse material Mas eu percebi assim Que conforme eu orava Aquilo não estava no meu coração Aquele poder daquela palavra que saia Não estava aqui Então não era a vida Que Deus estava fazendo através de mim E aquilo foi me apertando Me apertando Me apertando E eu tinha muita dificuldade de expressar De falar E aquilo foi entrando assim Foi trabalhando, trabalhando Que hoje Nessa situação assim Que Deus ainda está trabalhando Na minha vida Eu percebo assim Que eu tenho que ter um zelo Maior ainda No orar No fazer a obra Porque a falsidade Com o Senhor Eu creio que todos nós Devemos ter Isso dentro de nós Não sei se Deus mostra Para todo mundo Que tu vai E tu vai E é para ti que tu faz É para ti Tu ora para ti Para falar Eu falei bem Aquela palavra tal difícil Tipo aquela oração repetitiva Aquela coisa que tu repreende Mas não está no coração Então esse material Deus mostrou Que estava no meu coração E está me dando a oportunidade De ele fazer por mim Para ti ver o amor do Senhor Eu sei que a nossa natureza É pecaminosa Nós não temos condições Sem Cristo Só que eu não tinha a realidade Que eu era Eu vou pegar essa parte Assim que é Porque a gente Como a gente ora Essa parte dessa falsidade Mas tem várias outras coisas Que a gente faz Que Deus nos mostra Através desse material O poder das palavras Porque ali profere Tu é boca do Senhor na terra Ele está dentro de ti Então onde tu vai Tu é boca dele Olha o poder que tu tem Tu edifica ou tu mata Então um material Vai gerando o outro E para fazer isso Foi assim que Deus trabalhou Na minha vida espiritual Que eu creio Para atingir O que ele quer Aqui na terra Através do vaso E isso ministra muito Essa falsidade Que eu tinha com o Senhor Nem vou dizer com as outras coisas Mas com o Senhor De quando eu me chegava Diante dele Na oração Eu não tinha essa realidade Eu achei que eu estava Assim sincera naquilo E quanto mais eu meditar Meditar De repente no começo Foi com essa intenção De tu ser o cara Assim de falar E Deus me mostrou Quando eu escutei aquilo ali Do eco Eu disse Meu Deus Eu estou fazendo oração feiticeira Eu amaldiçoo os meus irmãos Com a minha boca Nas orações Uns olhando Outros não vendo Então a importância A realidade Desses três materiais Que mudaram a minha vida espiritual E eu creio que vai transformar A vida dos meus irmãos também É tu ter a realidade Do que Deus quer Para a tua vida E o que Tipo a realidade do perdão Para a tua vida Não simplesmente Tu ir perdoar Sem aquela realidade E esse poder das palavras É o que sai Então o que sai É o que está aqui Tem que sair aqui Tem que ser a mesma linha Claro que tu não vai orar Digamos assim Num pulpo Tu falou num monte Tem coisa ruim Mas às vezes não está aqui Por isso que não rompe O mundo espiritual Por isso que às vezes Não rompe a interseção Às vezes tu vai com o coração Raivoso Cheio de ira Contenda De confusão E tu não confessa E outro ponto também Que é o confessar Para Cristo Antes de dormir Que diz Antes de se pôr o sol Então eu vejo Que essas falhas Que eu fui tendo Foi gerando Tipo um veneno No meu coração Vou dizer assim Para os irmãos entenderem E eu não soube Pedir para o Senhor Tirar isso Através desse material Que eu cheguei Na falsidade Do meu coração Perante Cristo Que ele Ele é misericordioso De repente Eu tentava Tirar a glória dele Eu tentava Fazer justiça própria Fazia oração feiticeira Em vez de abençoar Eu estava já condenando Porque eu estava vendo O pecado do meu irmão Mas Senhor Entra com justiça E faça alguma coisa E eu cheia de pecado Daí fica meio estranho Então essa realidade Eu estou vivendo hoje Esses materiais Que eu estou compartilhando Com os meus irmãos É o que eu estou vivendo hoje E eu quero Compartilhar assim Que vale a pena Vale a pena Tu passar Vale a pena Tu sofrer Vale a pena Tu aceitar O que Cristo tem Para ti Porque ele tem Muito mais Do que só Bens aqui na terra Tanto que ele fala Também Que às vezes A gente está Querendo viver no céu E não faz as coisas Que tem aqui na terra Porque ele quer Se expressar aqui na terra Através de nós E nós acabamos Se lançando Para uma coisa Que tu nem sabe O que vai acontecer Tipo calcular Quando ele vem Mensurar Testificações Mensurar Ai sinais Da vinda dele Ele não vai fazer isso Ele não vai Eu tinha essa dificuldade Ele não vai Ele vai vir A hora que ele achar Que tem que vir E nós temos muitos irmãos Ainda para ganhar para Cristo Então a gente acaba Se lançando em pequenas coisas E falando E falando Porque a boca Ela mata a semente E Deus quer tirar Extrair aquele potencial Daquela semente E através da renovação Da mente Ele te mostra Ele está sempre te lembrando Da posição de servo Que benção Você é boca de Deus Nesta terra E aqui cabe uma análise Para nós Quando a gente está em casa Em contato lá No caso com o marido Com os filhos No caso com a esposa E com os filhos O que sai da tua boca É o que sairia de Deus Para aqueles que estão lá contigo Quando a gente está no trânsito Dirigindo O que sai da tua boca Em direção A um outro condutor De outro veículo Será que é o que sairia de Deus Para aquela pessoa que está ali Quando a gente joga um futebol Será que o que sai da tua boca É o que Deus queria falar Para aquele povo Que está ali jogando futebol contigo E assim a gente pode analisar Muitos outros Que a gente vai entender Um pouquinho mais O que a nossa boca está falando Já diz um versículo Que a boca fala Do que o coração está cheio Por isso que a irmã também trouxe Que a gente tem que analisar Também o nosso coração Esquadrinhar o coração Para saber o que tem lá dentro Através do perdão Que é uma maravilhosa ferramenta Que a gente faça também Uma limpeza do coração Para que a gente assim possa Está expressando mais de Deus Então realmente como importa E como todas as coisas Que a gente fala Até quando a gente está conversando Quando a gente está falando De nós mesmos Às vezes a gente conversa E fala da gente na terceira pessoa Como é que você fala De você mesmo Você profetiza bênçãos Claro, não precisa mentir Para pensar que é alguma coisa boa Para ti mesmo Mas ou será que você prefere dizer Que não é uma verdade Quando a gente diz Olha, eu sou nada sem Deus É uma verdade Mas quando a gente diz Ah, mas coitadinho de mim Tu vê, eu não consigo Eu não posso Eu não desejo E aí começa um pessimismo Que a gente está profetizando Para a nossa vida Você é boca de Deus Eu gostei muito dessa frase E relembrou muita coisa Quando a gente Olha, você é boca de Deus E tu vê Que esse material O poder das palavras Gente, olha só A Viviane falou De uma questão da oração Ah, mas não seria Para trabalhar nisso, Viviane O CD oração O livro oração O CD intercessão Mas o CD poder das palavras Mexeu com respeito A oração Para ver como Deus Sabe tudo Que a gente precisa Que maravilha É verdade Porque quando tu ora Tu acaba abençoando Amaldiçoando Então é o poder das palavras Que saem da tua boca E ele constrange o teu coração Com a primeira ministração Que ele falou Do eco Que tu profere Porque tu é a boca do Senhor Mas o que Deus flagrou em mim Foi o meu coração A falsidade do meu coração Através da oração É um mistério Porque eu poderia abordar Várias outras coisas Tipo, ah, vou dizer Amor, vai vir amor Não é isso Deus não é assim Eu vou dar E eu vou receber aquilo Ele só quer Que tu saiba Aquela realidade E ele vai fazer Se eu der amor Não quer dizer Que eu vou receber Só amor Que a gente tem esse engano Eu vou dar o dízimo Digamos E vou receber dinheiro Para pagar minhas contas Não é Deus, ele quer A tua inclinação E a tua prática Naquilo E o mistério Assim, que engloba Tudo É essa realidade Do coração Isso é muito profundo Do poder das palavras E a oração Como é uma expressão Foi onde Deus me mostrou Que da forma Que eu fazia Eu estava totalmente Equivocada Naquilo ali Então ele não tem como Romper o mundo espiritual Tu estando nesse engano Por isso que ele nos revela E vai direcionando Todas as coisas E essa oração Que tu comenta Que a gente ora E acaba De algum momento Até pode ser De alguma forma Maldiçoando os irmãos Aquela oração Mais acusatória Vocês estão em pecado Confessem para Deus Agora Seus pecadores Então as vezes A gente sai um pouquinho Da linha do Senhor O Senhor nos exorta Muitas vezes Eu já ouvi Muitas vezes O Senhor me exortar Você precisa Confessar os teus pecados Você está em uma condição Que não está boa Mas muitas vezes A gente vê Acontece De a gente Mais acusar os irmãos Do que pedir Pela graça do Senhor Abundar naquele momento Naquele local Sim Porque daí tu olha A falha daquele irmão Olhando no teu olhar natural E tu vai para Deus Porque Deus é justiça E tu diz Mas se ele está fazendo isso Julga a causa dele Convence ele Dos pecados dele E isso mostra Eu não sei mensurar exatamente Mas isso mostra Eu não posso dizer o pecado Deus sabe Deus sabe O que tem lá Então a forma que eu conduzi A minha boca Tem que ser conforme Deus quer Abençoando Porque isso tem um poder E vai dar um julgo Na vida do irmão Vai pesar a vida do meu irmão Porque eu estou no raciocínio É o poder das palavras Tem até não compartilhar Tudo que tu vai Assim Vai pegar um material Vai fazer com uma pessoa Ele lê ali E tu fala Um monte de coisa Que tu acha No teu raciocínio Então é muito importante Esse material O poder das palavras Que ele O que sai da tua boca Tem que testificar O que está no teu coração Claro que tu não vai falar A maldade Porque é a árvore do conhecimento O bem e o mal São iguais Mas Deus mostra a realidade Para te confessar Para Deus Para ele poder entrar Limpar teu coração E fluir Então é confessar Para Cristo Ele mostra a realidade Do teu coração E tu profere as palavras E é Porque nós somos Boca do Senhor E a boca tem poder Tem poder Que benção Nós aqui Podendo ouvir um pouquinho mais Todos esses materiais Viviane Eu sei que tu já escutou Muitos outros materiais Aí também Estamos chegando Já para o final Se encaminhando Irmãos Já para o final Do nosso programa Passa rápido Quando o assunto Aqui está maravilhoso A gente está nesse compartilhar Muito bom aqui Passa rápido aqui Nós temos uns minutinhos E vou deixar para aquilo Que você deseja trazer Ou que você sente no coração De compartilhar Aí com os irmãos Nossos viewers Do De Bem Com o Pão Nos acompanhando aí Tem aquele ramo Digno da seiva Também que fala De rebelião Fala de submissão Fala de ordem Essa parte da ordem Também mexeu muito Comigo Porque às vezes Tu faz tudo E ao mesmo tempo É nada Se Deus nos direcionar É nada Então essa questão Da rebelião A gente se constrange Realmente a gente faz Como fez nossos irmãos Da Bíblia E a submissão Com relação ao exposto Também é uma guerra Ali Autoridade Tu acaba falando Desautoridade Se levanta nessa questão Também Mas eu creio Assim que mais É em casa Que é o problema Com a questão do marido Mas a questão da ordem Também me despertou Muito Em algumas coisas Que a gente Acaba fazendo Que não seria O momento do senhor Porque como é Que tu vai Fazer a obra Se tu não organiza A tua casa Digamos Eu como esposa do lar Eu não vou organizar Minha casa Não vou limpar Minha casa Não vou cuidar Dos meus filhos Não vou fazer comida Eu não vou deixar Minha casa limpa E vou Vim pra igreja Vou orar Vou apacientar O meu irmão E vou pregar Se tu associar Então enquanto tu não Arrumar tua casa Porque a esposa É um ministério Então enquanto tu não Arrumar tua casa Tu não tem condições E de como é que tu vai pegar E vai deixar tudo pela metade Então isso ministrou muito Na minha vida espiritual também Quando tu medita Naquilo ali Ordem Isso eu não consigo Deixar na ordem Eu levanto Dou as premissas Às vezes não dá Mas eu dou E tá tudo fora da ordem Chega e eu não consigo produzir Então eu tô na força Do meu braço Tem alguma coisa errada Porque quando tá Indecência e ordem As coisas fluem E tu não sente o peso Tu não cansa E tu faz Rende o teu dia Então eu acordo cedo É a mesma coisa que nada Não rende nada Então é bem edificante também Essa parte aí Que bênção Estivemos aqui hoje Conversando com a Irmã Viviane Costa Aqui da cidade de Sansevelli Irmã Viviane Muito obrigado Pela tua participação Aqui com a gente Deus te abençoe grandemente Grato aqui pelo compartilhar E grato a vocês aí também Que estão sempre com a gente Aqui compartilhando Desses momentos Que a gente pode ter essa comunhão Através desta programação Aqui da TV Menorá Do Pão de Judá Que beleza Nós vamos ficando por aqui E até o próximo programa TV Menorá Apresentou E até o próximo programa De bem com o Pão E até o próximo programa E até o próximo programa E até o próximo programa